Começando mais um vídeo de comprinhas para casa, para casa nova sim, porque recentemente mudei aqui no canal Casando aos 30 Eu espero muito que vocês gostem porque ela tá recheada de comprinha maravilhosa E esse vídeo é exclusivo de comprinhas da loja Forte Plast Home Você conhece a Forte Plast Home? Se você não é de Natal, não é daqui do Rio Grande do Norte Mas quer saber como é essa loja que a gente pira, porque tem uns precinhos mais especiais aqui do Rio Grande do Norte E que sá do Brasil, viu? Vai lá assistir porque tem tour completo Já teve vários tours que eu gravei aqui desde o início do canal Mas teve uns recentes que eu gravei e foi onde eu comprei esses itens aqui Na verdade, esse vídeo é uma parceria entre o Casando aos 30 e a Forte Plast Sim, a Forte Plast notou o Casando aos 30, né? Já fazia tour lá, sou cliente da loja há muito tempo, desde antes de ser noiva E depois que eu comecei a fazer muito novo ao comprar os itens Depois que virei dona de casa, ali é uma perdição, vocês já sabem Se você entra ali querendo comprar um item, não tem como se eu sair com um Porque é tudo incrível Então hoje aqui, tô aqui olhando pra isso que eu já desembalei algumas coisas E outras eu vou desembalar junto com vocês Tem uma infinidade de coisas, desde itens pra banheiro Tem louça, tem talher, tem potes de vidro Então vamos começar agora Você já vai seguindo a Forte Plast Home lá no Instagram E sim, ela entrega pra todo o Brasil Eu recebi vários comentários nos vídeos de justos, de inscritas aqui Ah, eu amei essa loja Entrega pra todo o Brasil? Entrega sim Então vai lá no Instagram deles, clica no link da Bill Fala no WhatsApp, faz o seu pedido Porque todo dia chega novidade Então lá você vai encontrar um mundo pra sua casa, tá bom? Vamos começar pelo primeiro item que eu escolhi lá na loja E foi aí que eu peguei meu carrinho, né? Porque é sempre assim, eu vou gravar o tour, digo que eu não vou comprar nada Mas aí, meu amor, quando a gente chegar lá é aquilo que eu falei, né? Não tem jeito Então, eu peguei jogo americano Ai gente, isso aqui eu já queria há muito tempo Na verdade, eu tenho vários jogos americanos que eu fui comprando há algum tempo Nesse modelo em específico também, né? Que é tipo um ratão, não sei o que... Deixa eu ver se ele tem o material aqui Não diz, só diz que é de plástico Mas é tipo como se fosse aquelas fibrezinhas naturais Mas nessa modelagem aqui, ó Que ele tem essas tramas na lateral Eu não tinha E eu me apaixonei, na verdade, pelo tom dessa peça, né? Azul, royal E isso aqui combina com tudo Eu não tinha nenhum azul E eu queria super Então eu aproveitei que estava Eu vou tocar uns precinhos aqui pra eu não falar errado Deixa eu ver quanto foi o jogo americano 10 e 30 Sim, gente, 10 e 30 a unidade Então, esse aqui Não é sempre que eu pego o jogo americano O jogo com quatro Porque normalmente aqui é só eu, meu esposo Ou eu, meu esposo e Alice Raramente a gente recebe uma visita Então eu pego pra fazer composições de duplas ou de três Mas dessa vez eu peguei quatro Porque sim, esse aqui é que eu quero fazer uma mesa pra receber a minha família Enfim, tô pensando em algumas ideias Então esse aqui eu quis receber Eu quis pegar os quatro, né? Porque se... Inclusive só tinha esses quatro nessa cor Então se eu deixasse pra pagar depois Não ia conseguir igual Peguei quatro desse aqui Vejam isso, gente Que coisa linda Ai, azul royal Esse azul Esse tom de azul E ele é meio que, ó Metalizado assim Ele meio que furta a cor no sol Dá um brilho bem bonito pra peça Imaginem se é uma composição de uma louça aqui Então eu amei esse aqui E super combina, ó Com a minha cartela de cores Com o meu inverno escuro Mas vamos pro próximo Eu gosto de comprar itens na Forte Plast Justamente pela questão da variedade, né? Você encontra tudo lá pra sua casa Com os preços maravilhosos E todo dia tem novidade Todo dia, gente Se a gente ficar no Instagram Entra nos stories A gente fica perdido E esse item aqui Ele não tinha nem chegado A ficar exposto nas prateleiras Ele ainda tava no carrinho lá Pra as moças reporem Colocarem lá nas prateleiras E eu simplesmente Que lindo Eu quero Super clean Eu não tinha uma leiteira ainda Aqui pra casa Então Aqui quem toma mais leite é a Alice Então acaba que Eu trazia a caixa do leite E botava em cima da mesa No café da manhã Então Agora, ó Pra deixar a nossa mesinha ainda mais bonitinha Eu vou botar o leite aqui A quantidade e a medida que ela vai tomar Tanto ela E também Quando a gente for servir aqui Pra alguém também E claro, né? O céu é o limite Aqui eu posso usar como leiteira Mas eu posso usar como Mini suqueira também Porque eu alinçou Que delicadeza essa peça Eu virei até a câmera Pra mostrar mais de pertinho pra vocês, ó Esse aqui é uma leiteira de boru silicato Deixa eu ver a medida certinha da Wolf Mas vejam só Ela é nesse formato mais slim Então, assim É super hiper minimalista Pra você colocar em cima da sua mesa Tanto pra servir o leite, né? Pra servir um chocolate Pra servir um suquinho também Então ficou bem charmosinho Ela tem capacidade pra meio litro, tá? Meio litro de líquido E vai ao lavar louça E vai ao micro-ondas Próximo item também Que esse aqui Eu tava gravando tudo Isso aqui é novidade também É um conjunto de xícaras da Wolf Ai, meu Deus Gente, isso aqui É a pura tendência Pura tendência da dona de casa Quem tá montando Você que tá montando enxoval agora Do zero em 2024 Barra 2025 Sinta a tendência, tá? Ele tem a pegada da bolinha Que é uma marca registrada Dessa marca aqui da Wolf, né? Tem a delicadeza O clean, né? Algo mais limpo Que tá saindo muito nos itens A gente vê cada vez Mais as coisas ficando mini E essa xícara É uma riqueza De detalhes E de mini, mini, mini Gente, olhem isso Eu vou virar a câmera também Pra vocês verem O detalhe da peça Mas assim Quando eu vi isso aqui Eu disse Não tem como Não levar pra casa Essa belezura Porque ela tem O trabalho das bolinhas aqui Que eu já tenho Alguns itens da linha Acredito que você E aí na sua casa também Ela tem outro trabalho O acabamento Que tá saindo Que tá muito em alta, né? Que é Essa meio que Não é textura Mas é como se fosse Um caneladinho Mas ele não é aquele canelado Que você consegue ver Tanto a textura Ele é um canelado Mais raso Então assim Você vê que tem um canelado Mas ainda assim Esteticamente Ele fica delicado Não fica pesado Pra uma mini xícara Como essa Vejam só você Servir um cafezinho Né? Pra a sua visita Ou pra você mesma É claro Porque isso aqui É pra você tomar Pra você apreciar Você mesma A sua presença A presença da sua família Nada deixa isso aqui Só pra convidados Não sei o que Não, meu Monta a mesa Eu faço sempre isso aqui em casa Eu compro essas coisas Vocês não pensam Que eu só guardo E espero pra usar Quando vem fulano Esse crame aqui Não Os convidados vão receber E vão ser atendidos Na mesma proporção Que eu aqui Que o meu marido Que a minha enteada Consomem A gente usa os mesmos pratos Os mesmos copos E eu indico você fazer Na sua casa Porque não tem nada melhor Que você acordar de manhã Botar um cafezinho Aqui numa xícara dessa Veja só Se você não sente mais prazer No dia Né? Montar sua mesinha Pra você mesma E apreciar ali Né? O belo Que é simples Muitas vezes a gente quer complicar Mas o simples, ó Tá Numa xícarazinha de café Mas deixa eu tirar mais detalhes Com ele depois dessa Dessa breve Dessa breve reflexão Já deixa o like Se você gostou Dessa reflexão Pra vocês verem E ele tem Eu não entendi muito bem Por que que ele tem O desenho A letra P aqui embaixo É como se fosse um P Vou tentar ver Se tem alguma informação Na caixa Então Essa caixa aqui Veio com quatro Mini xícarazinhas dele Eu vou passar as informações Pra vocês agora certinho Então Esse kit aqui, ó Vem com quatro O conjunto Ele tem 50ml É isso mesmo? Não Ele tem 100ml E é de vidro Eu paguei nesse conjuntinho Aqui com quatro Gente O precinho O forte Blast Home Como diz o Agostinho A caixa com quatro Foi 20 reais e 17 centavos Sim, gente Então Saiu o que? Cinco reais E uns quebradinhos Cada mini xícarazinha dessa Veja só Como é possível Você Deixar a sua casinha Muito mais charmosa Mais harmônica E fofa Pra você mesmo Se deleitar Gastando pouco Então Tá aqui essa caixinha Do amor Que eu tô ansiosa Pra usar E montar uma mesa Bem fofinha Próximo item Que eu escolhi Na Forte Plast Deixa eu contar A saga Disse aqui Eu comentei sobre isso No tour Mas como eu sei Que tem gente Que chega por aqui Por esse vídeo Não assistiu o outro ainda Dois potinhos Herméticos Desse com tampa De bambu De vidro Gente É aquele vidro Borosilicato É isso mesmo? É isso mesmo Dois desse aqui Mini Porque Eu tenho já Os meus potes De condimentos Que também são Com tampa de bambu De vidro Assim Eles são um pouquinho Menores Mas mais gordinhos E Na mudança Meu marido Eu disse Amor Vai lá em cima Vai lá embaixo Ainda tinha algumas coisas No apartamento de baixo Eu tinha lá na bancada E um desses itens Era a minha bandeja Com os potes Herméticos Os potes de bambu De vidro E aí ele teve a brilhante E aí ele teve a brilhante ideia De pegar a bandeja Com tudo Do jeito que estava lá Ele queria trazer todas Na mão Assim E aí os potes menores Que estavam em cima Um deles Que era de condimento Caiu E daqui de cima Eu ouvi Meu Deus Meus potes Graças a Deus Que foi apenas esse O pote do orégano Então Eu precisava de um Para repor E aí não tinha exatamente igual Mas eu também Não fazia tanta questão De comprar igual Porque Os que eu tenho aqui Eu acho que Já sobra muito espaço Eu não tenho Tanto tempero suficiente Para encher Um potinho desse Então eu achei Esses dois aqui Tinham obviamente mais Mas eu peguei dois Mini E se eu gostar Que eu acho que Esse tamanho vai ser ideal Para colocar tempero Se eu gostar Eu volto lá Para comprar mais Então esses potinhos aqui Pote de vidro Com tampa de bambu Esse aqui Tem 120ml Cada um foi 7,87 Olhem só Que coisa fofa Gente Tem vários tamanhos lá Mas eu acho que Esse aqui Para colocar temperinho Vai ficar um charme Então Foi isso Depois disso Estava precisando também Estava na minha leitinha De compras De novo Olheiro, né Porque o correto É azeiteiro De galheteiro Mas aqui Eu quero colocar óleo O azeite Eu uso mesmo No pote Que eu compro no mercado E eu tinha Exatamente como esse aqui Para colocar óleo Só que Eu Limpando as coisas Quando eu fui Dar uma lavadinha nele Bati sem querer Na quina da pia E o meu outro Quebrou, né Vidro, então É delicado Complexo Quebrou Eu tive que jogar fora Então eu comprei Exatamente Igual Esse aqui Com tampa de cortiça Ai Eles são Aqui, ó E amo Amo, amo, amo Então Isso aqui Funciona super Porque nos vídeos De organização Vocês veem Eu abasteço Coloco óleo aqui Deixo na bancada E vou usando Como eu não uso Com tanta Frequência Assim óleo Eu fico intercalando Entre óleo E azeite Aí dá mais Do que um mês Um pote desse Completo De óleo Aqui em casa E esse Pote de vidro Olheiro Aqui que eu falo Com tampa de cortiça Foi Ai, não está Nessa notinha Aqui, está na outra Mas acredito Que tenha sido R$7,50 A R$8 Esse potinho aqui E ele tem capacidade Para 350ml É da Lior Da marca Lior E eu amo Depois eu De repente Até compro outro E boto o azeite Mas não sei Enfim Comprei só esse Que é o que estava Na minha listinha Quem assistiu os tours Vê que a Forte Place de Home Tem um parerão Assim repleto De itens pequenininhos De utilidade doméstica Sabe? Aqueles utensílios Como Espremedor De alho Descascador Medidor Copo medidor Enfim, gente Uma coisa Tem até lá Um espremedor De gengibre Nem sabia Que existia Um espremedor Específico Para gengibre Mas tem Então lá Eu encontrei Um espremedor De limão Porque sim Eu contato Para vocês Que eu não coloquei Isso na minha lista De enxoval Passando aí Dois anos Quase dois anos e meio Que eu casei Comecei a sentir falta Porque Eu não A gente não Costuma tomar Fazer limonada Nem nada Com limão Assim de suco Mas Eu gosto de limão Espremer limão Para botar na receita No frango Eu gosto de espremer limão Principalmente para tomar sopa Sopa para mim Tem que ter limão Se você é do time Sopa com limão Comenta aqui Para eu saber Então quando eu vi Esse espremedor aqui Que além de ser lindo Esteticamente Ele é de plástico Mas parece até mesmo Que nem é Ele tem um material Super hiper reforçado Então Eu disse Bom Chegou a hora Eu estou precisando Então Espremedor de limão Sim Era uma coisa que Eu estava sentindo falta E eu encontrei esse Que eu achei Super hiper clean Ele foi Ele é de PVC E ele foi R$8,59 Gente Olhem só Que lindeza Parece que é de cerâmica De vidro Sei lá Ele tem um acabamento Muito bom Achei lindo E o preço sim Ó Forte Plath Home O próximo item É um item Um repeteco aqui Que é um conjunto de talheres Mas dessa vez Eu peguei As colheres Porque De uns vídeos aí Para trás de comprinhas Que era da Forte Plath Home Eu mostrei Os garfos e as facas E vocês piraram Que é esse conjunto de Ó De talheres da Lio Que ele vende assim O conjunto Para servir Seis pessoas E ele vende individual Da outra vez Eu comprei O garfo e a faca E agora Eu comprei a colher Gente Vejam isso Dispensa comentários Tem uma minha Eu já tenho usado Bastante Lindíssima Assim Super hiper satisfeita E aí Quando eu cheguei lá Que eu encontrei Meu amor Eu estava até em dúvida Entre a colher de sopa E a colher de sobremesa Que é riquíssima também Tem um tamanho Bem considerável Para comer sobremesa mesmo E aqui eu queria Uma também Mas eu quero saber Vou levar a colher Dessa vez A colher de sopa E esse conjunto aqui Foi R$26,23 R$26,23 Para você ter Esse conjunto Prêmio De talheres De colheres Da Lio Na sua casa Gente Fala sério Que acabamento Que delicadeza Eu sou muito satisfeita Da próxima Eu vou comprar A colherzinha Vamos para a próxima comprinha Olha Vai deixando O seu like Nesse vídeo Se você está gostando Dessas comprinhas Deixa o seu comentário Também O que você gostou Até agora O que você tem Na sua casa Que você aprova Que você reprova Enfim Deixa o seu comentário Porque é muito importante Para mim Muito importante mesmo Para a retenção Do vídeo Para que o YouTube Ele recomende Para outras pessoas Então ajuda Uma luzinha aqui Lembrando Que tudo Que estava aqui Esse item Agora que eu vou mostrar Esses dois itens Estavam também Na minha listinha De prioridades Porque aos poucos Eu quero também Formar meu império De potes Herméticos de vidro Eu não me investi Nisso Quando eu estava Fazendo meu enxoval Achei que não sentiria falta Até coloquei Na minha lista De chá de panela Ganhei Um trio De potes Com tampa de vidro E uso aqui Mas eles são coloridinhos Então acabei Desfazendo da tampa E eles Têm um tamanho maior Às vezes eu sentia falta De colocar resto de comida Nos potinhos menores E tudo Ou então Para a salada de fruta E sendo herméticos E lá Tinha um paredão Cheio também De potes Para você Que faz marmite E tudo Que quer congelar Nos potes de vidro Eu me encantei Com esse aqui Primeiramente Por ser uma marca Que eu já gosto Que é da Lior Pelo tamanho dele O design Que são esses Podes aqui Com travas Podes herméticos Com trava Da Lior Esse aqui Tem 640ml Se eu não me engano Deixa eu confirmar É isso mesmo 640ml E vejam Esse trabalho Meu Deus do céu É seguro Para alimentos Vai ao microondas Vai ao forno E vai ao lava-louças Tá Ó só Vem todo bem embaladinho Aqui Vou até editar O clássico Para vocês verem Sintam essa maravilha Ai meu Deus Gente Que pote lindo Ai meu Deus Então desse aqui Eu peguei dois Ó Esse e o outro Para colocar frutinho Na geladeira A resta de comida Porque eu estava notando Que os meus potes de plástico Estão começando a morrer Estão ficando velhos Amarelados Né São maravilhosos Vou continuar usando Mas aos pouquinhos Eu quero ir implementando Esses potes aqui Quero comprar mais Mas por hora Eu peguei Esses dois aqui Ó De 640ml Ó Esse aqui tem até O bichinho puxado Eu acho que é para É vedação Exatamente É isso Ou para tirar o vapor Depois enfim Eu vou ler aqui Mas Lindíssimo Vejam aí Ó Ai gente Eu estou me sentindo Aquela adolescente Sabe Acho que a gente tem Fases na vida Né Quando a gente é adolescente Jovem A gente está na fase da moda De comprar roupa Bolsa Maquiagem Eu já passei dessa fase Mas agora que eu virei Dona de casa Já faz um tempo Né Desde que Acho que quando eu era noiva Antes e quando Quando eu já namorava Eu já ficava sonhando De chegar a esse meu momento E Eu sou muito feliz Com cada pequena conquista Que eu faço E que eu tenho Aqui para a minha casa Eu amo Cuidar do meu lar E isso aqui É cuidado Claro que um pote de plástico Vai armazenar o seu produto Da mesma forma Claro que uma xícara básica Vai botar Vai te servir o café Da mesma forma Mas fala sério Se não tem muito mais sabor Muito mais amor E carinho Quando você dedica Seu tempo Para comprar E seu recurso Financeiro Para investir Em algo que Le traz paz Le traz bem-estar Então eu prezo Pelo meu bem-estar E pelo bem-estar Da minha família Fazendo essas comprinhas Aqui Enfim É isso Estou bem reflexiva Hoje Porque Acho que a gente Tem que ser reflexivo Mesmo quando a gente Fala de comprinhas Não é algo Que é supérfluo Talvez quem assistiu De fora Deve Ai Meu Deus Quanto consumismo E não sei o que Mas não Cada pessoa tem O seu jeito De gastar o seu dinheiro E Que eu gaste O meu dinheiro Investindo na minha casa No meu lar Para a minha família Para as pessoas Que entram aqui A minha casa E veem Como ela é tão bem cuidada Eu sonhei tanto com isso Então eu tenho que prezar E zelar Com certeza Mas é isso Vamos que a gente Já tem algumas coisinhas Para mostrar para vocês E eu estou mega animada Ah, peguei isso aqui Para reposição Que eu já tenho aqui em casa Já tinha, né Eu já tenho comprado vários E descolou E aí como eu mudei de casa Ficou lá na pia de baixo Eu não ia arrancar Porque a cola 3M Não ia mais funcionar E eu sabia Que na Forte Plástico Não tinha Muitas outras vezes Eu pedi pela internet Mas lá tinha Na loja física Então, ó Foi R$4,50 Se eu não me engano Cada um Eu comprei logo dois Porque vai que um descola Tem o outro aqui Que isso aqui É para botar esponjinha Porque eu odeio Esponja aparecendo na pia Então eu peguei dois Desses suportezinhos Para esponja O que mais? Na parte lá De lavanderia De itens para Limpresa e tal Eu peguei Esse rodo aqui Que é um rodo Que ele é montável Desmontável Primeiro Porque na verdade Eu me apaixonei Pela cor dele, né Todo clean Metalizado Bem bonito E a moça Que faz faxina Aqui em casa Ela estava pedindo Um rodo Que ela conseguisse Passar aqui Por fora das janelas Porque agora Que a gente se mudou Não mora mais no terra Então ela não tem como Acessar para o lado de fora Né Obviamente E aí eu achei Esse Ó E aí eu achei Esse rodo aqui Que Além de ele ser Extensível, né Você abre aqui Ele aumenta ou diminui Ai, cadê Ó Aumenta ou diminui Ele fica bem pequenininho Gente, ó Ele abre e fecha assim Então, ó Vai ser super útil Para mim E para ela E teve um precinho Também maravilhoso Se eu não me engano Foi Vinte e três Mas ele Ele foi uns Vinte e cinco reais No máximo Esse Esse rodo aqui E aí eu achei Super sensacional Porque a gente consegue Ó Deixar ele bem Petitico Né Enfim Grandão também Para usar no dia a dia Então A Angel vai amar Essa comprinha aqui também Que eu fiz pensando Nela, né Para facilitar o trabalho dela E o meu também Na hora de limpar Bom Tem mais duas Três comprinhas Aqui Na parte também De banheiro Que lá é o mundo Como eu falei Para vocês É super completo Eu peguei, ó Logo dois Passei umas duas horas Que assisti o vídeo Do TuViu Que eu fiquei muito tempo Em dúvida Em qual levar Qual que eu levar Mas no final das contas Decidi Comprar Esse aqui Que é esse modelinho De conjunto Para banheiro Uma duplinha Né Que é o pote Para escova Né O organizadorzinho De escova Com o porta-sabonete Gente, é orgânico Ele é um bege Quase um begezinho Não é off É um bege mesmo Mas bem clarinho Parece um branco gelo Mas, enfim Não sei explicar Cadê o bichinho dele Gente, não veio? Ai, não Tá aqui Achei que não tinha vindo O bichinho aqui, ó Você encaixa aqui E aí, ó Fecha Vejam o sol Que mimoso Gente, ó Olha isso Tinha nessa cor E tinha, tipo Num rosê Bem clarinho Eu pensei em comprar Esse aqui Para o nosso banheiro E comprar o rosa seco Para o quarto Para o banheiro Da Lili, né Para o banheiro Da visita Também Mas aí eu disse Ah, vou levar Tudo branquinho Pensei em investir Em outra cor Já que o banheiro É clarinho Uma bancada também Mas eu disse Ah, eu vou enjoar Então vou levar o branco Porque aí Dá certo E o tom do dourado dele É um ouro bem envelhecido Que combina com a lâmpada Que combina com As cores da casa Então, ó Esse conjuntinho Aqui é essa duplinha Que é de cerâmica Deixa eu ver Quantos ml tem Duas peças Um porta-sabonete E um pote Ai, aqui não tem os tamanhos É de cerâmica Pronto Deixa eu ver Quanto foi Trinta e Trinta e três e sessenta e nove Essa duplinha aqui, tá Então, trinta e três e sessenta e nove Eu peguei dois Um para o meu quarto Para o nosso quarto Do casal E um para o quarto Da Alice E um para o banheiro Da Alice Então, foi isso E agora Vamos Ah, na parte lá De decoração Eu fiquei nervosa Também querendo levar tudo Mas cada coisa no seu tempo Eu não quero investir Em decoração Porque eu tenho outras Prioridades aqui Para casa Maiores Para eu poder Para eu poder Chegar nessa parte De tipo, renovar Renovar Porta-retrato Plantas artificiais E tudo Então Lá na parte De decoração Eu peguei A única coisa que eu amo Que é capa de almofada Meu amor Aqui nunca é demais Então, quando eu vi Essa capa de almofada Nesse material Nessa cor Que é da Tokyo Design Eu tenho várias Capas de almofada Que são da Tokyo Design Gente E o trabalho O acabamento Da peça deles Eu não sei como é Que eles conseguem Porque tem um preço surreal Ó Essa aqui É 100% poliéster 43 por 43 centímetros Esses enchimentos Que eu tenho aqui em casa Eles ficam pequenos Para ele aqui Então eu acabei comprando Lá não tinha Estava faltando Enchimentos maiores Então eu comprei na internet Vai chegar em breve Para eu deixar Essa capa aqui Meu amor Olha o tamanho dela Como é linda Então eu peguei duas E que se eu não me engano Também cada capa Foi 15 e 80 Tinha várias cores Tinha creme Tinha cinza Um cinza Mas eu gostei desse tom aqui Que é tipo um chocolate Ele é lindo Um canva Olhem o trabalho aqui Olhem o acabamento Parece um couro fake É um couro fake Porque não é um couro verdadeiro Mas eu fiquei assim Impactada Impactada Que eu disse Não, eu preciso levar Então agora eu estou animadíssima Para chegar aos enchimentos Para eu poder Usar as minhas capas novas Gente Eu amo comprar capa nesse tom Porque ele combina com todos Com todas as roupas de cama Que eu tenho Combina com branco Com bege Enfim Dá para fazer várias brincadeiras Com as capas E com as coxas E tudo Então Invistam sempre nessa tonalidade No off No branco No bege No nude Porque aí Chocolate Que a gente consegue Fazer composições Parece um fende Mais escuro Ele é lindo E essas E essas foram as comprinhas Na loja Na parte maior Ali de decoração Na loja de utilidades Mas quando a gente desce as escadas Na verdade Quando a gente entra Tem a parte de bazar Que foi a primeira parte do tour Vocês viram aí Eu mostrando o bazar de louças Para vocês E desde que eu entrei na loja Para gravar Tinha uma louça Quem assistiu o outro vídeo Já vai saber Qual a louça Que eu estou falando Que tocou meu coração E em cada parte Que eu ia gravando Ela aparecia Seja na decoração Na mesa posta Junto com outros itens E eu, gente Não tem jeito Eu vou ter que levar Esse prato Para casa E tente feito Fui Passei no caixa Mas aí Voltei lá na parte De bazar Para Ai, vamos abrir Vamos Vamos abrir Porque eu estou Mega empolgada Nas minhas louças Novas, tá? E os escolhidos Dessa vez Foram Esse trio De prato De sobremesa E Prato raso Que é da Porto Brasil Gente Olha isso Calma Deixa eu Abrir um pouquinho Mais o ângulo Para vocês verem Não tinha Como eu não trazer Esse prato Para casa Não tinha Não tinha Não tinha Eu me apaixonei Por ele Esse tom Desde a hora Que eu cheguei E vocês viram Quem assistiu E aí Eu fui lá Comprei só três Porque aqui em casa São três pessoas Por enquanto Mas como eu falei A gente já tem Outras louças E essa aqui Eu consigo fazer Composições Então eu comprei Esse trio Aqui Olha que lindo Deixa eu ver O precinho Porque Eu não lembro Aqui de cabeça E o valor Do bazar Ele a gente Passa separado Os pratos De sobremesa Cada um Foi Doze E quarenta e quatro Eu comprei três E o prato Raso De linhas Foi Quanto Meu Deus Quinze Quinze E nove Centavos Então Doze E pouquinho Prato Gente Ele é um senhor Prato de sobremesa Viu Acabamento Porto Brasil Eu não tenho O que falar Porto Brasil Pra mim Assim De louça É que parado Assim Ela tá sempre Ela tá sempre ali Tete a teto Com oxford Mas eu acho Que Porto Brasil Ainda ganha Pra mim Amo demais É uma louça Que tem um acabamento Assim surreal Um peso Uma imponência Que assim Tô Muito feliz É esse prato Raso De linhas Linhas Clay Ele tem Vinte e sete E meios Centímetros Então Como eu falei Peguei três Rasos E três De sobremesa Pra fazer a composição Então Fala sério Você montar Ai Eu tô animadíssima Pra montar uma mesa Gente Colocar um Um jogo americano É Nesse tom Mais escuro Por baixo E botar esse aqui Ai meu Deus Vai ficar lindíssimo Então Foram essas As comprinhas Eu vou finalizar Agora o vídeo Pra vocês Vou devolver aqui Né Depois poder levar Pra lá Pra poder lavar E deixar ele Todo bem Organizazinho E vejam só Como a Forte Placha Ela se preocupa Né Em como você vai Transportar Pra levar pra casa Seja perto Ou seja longe Ó Tudo bem embaladinho Separando Ó Tem papelão aqui Pra Dar a segurança De um prato Pro outro Pra não riscar Pra não arranhar Pra não quebrar Não rachar Então Empresa que se importa Com o cliente Faz assim Tudo bem certinho E agora é só A gente aproveitar E é isso pessoal Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Gostado De acompanhar As comprinhas As novas aquisições Aqui pra casa Pra nossa nova casa Enfim É tão bom Quando a gente vê Cheirinho de coisa nova Chegando E deixando ainda mais belo Né A nossa casinha Então Espero que tenha inspirado Vocês Se você gostou De algum item Vai lá No Instagram Da Forte Plast Home Fala com eles Como já falei Eles enviam pra todo o Brasil Então você pode Dar aí de onde você estiver De onde você está Receber esses produtinhos Com a melhor segurança A melhor qualidade E o melhor precinho Que vocês já viram Tá bom Eu fico muito feliz Porque É a partir de vocês A audiência de vocês Do que vocês vão lá E compram também Nas minhas indicações Que a gente tem Essa parceria Com a Forte Plast Home Nesse vídeo E eu pude fazer Essas escolhas Pra nossa casa Então assim Tô muito feliz Com a parceria Que venha mais Outras parcerias Se Deus quiser Por causa da nossa trinta E isso tudo É por causa de vocês É fruto do meu trabalho Do meu esforço E da audiência De vocês Claro Então Beijo Até o próximo vídeo De comprinhas Que tá em breve Que em breve chega Porque aqui ó Não para Eu tô nessa veia De querer Deixar a nossa casa Ainda mais bela Cheia de detalhes Que eu amo Então Até o próximo vídeo De comprinhas Tá Tchau Que as amores